Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 vai ter indignação na periferia, eu acho sempre vai ter indignação nos bairros então sempre vai ter alguém que vai trabalhar com rap de protesto, eu sou um cara que sempre vou ter no meu CD, no mínimo três músicas de protesto, entendeu é preciso alcançar um público mas é preciso informar o teu público, entendeu, o teu público tem que ser um público informado e saber de onde que vem as tuas origens eu acho, eu levo isso muito a sério tipo, eu procuro fazer o rap underground, eu faço o rap mais tranquilo e também faço rap de protesto que é a minha prioridade acho que eu já vim dessa época e acho que é um papel é um dever meu levar isso adiante e passar pra, de repente, grupos que se inspiram em mim, que eu repasse essa ideia, assim como outros grupos me repassaram essa ideia, então levar isso como herança e eu preciso passar isso pra mais alguém que leve mais adiante Se eu tô na fé, eu vou o que vou O que eu faço é pelo amor forte pra ser vencedor confiar no Redentor vou lembrar dos que me inspirou pra jamais ser perdedor manter forte a aliança na alegria ou na dor pra chamar quem não chegou afastar quem conspirou levantar os que desabou e confortar os que chorou arrancar todo o rancor purificar o interior e quando menos esperar já é pra reforçar minha voz vai guerreiro, vem com a gente vem pra se juntar com nós mais um elo na corrente a mudança, cê que me entende no Rap nós somos crente tá sempre com passo à frente quer comprar, nós não se vende, entende? O que eu faço é pelo amor tô na fé O que eu faço é pelo amor vem então vem então O que eu faço é pelo amor tô na fé O que eu faço é pelo amor vem então vem Hoje tem quem duvidou, os que desacreditou Contra nós só blasfemou, e hoje vê nós vencedor E quem não tava por amor, se perdeu no corredor Sumiu e ninguém notou, já era, virou vapor Desistiu, se entregou, a pressão não aguentou E como vários por aí, não suportou, se jogou São poucos que aqui ficou, barreiras ultrapassou Mesma causa abraçou, então O que eu faço é pelo amor Se juntou, unificou, a família reforçou Sempre teve firme e forte, nunca se desesperou Não se entregou, lutou, venceu e aqui ficou Meu respeito conquistou, esse sim tá pelo amor Tô na fé, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Tô na fé, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Vem, então vem, então Vou que vou, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Tô na fé, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Tô na fé, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Vem, então vem, então Vou que vou, o que vou, o que eu faço é pelo amor Tô na fé, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Tô na fé, vou que vou, o que eu faço é pelo amor Eu gostaria de saber, né? Existe revolta quando tu canta? Algumas vezes sim É que Geralmente eu escrevo o que eu estou sentindo E escrevo o que eu passei na minha vida Raramente eu escrevo algo Criado e imaginário Geralmente eu procuro Passar nas minhas músicas algo que eu passei Ou que alguém muito próximo de mim passou Tipo, retrato algo muito Forte da minha vida, acho que quem escuta minhas letras Se identifica com isso Então, na maioria das vezes Eu como criativo uma vida Meia tensa, então na maioria das músicas Mesmo assim, tem muita revolta Nas músicas, eu tenho muita revolta Em várias músicas Uma vida meia tensa Eu senti uma tensão nessa colocação O que tu chama de uma vida meia tensa Que tu possa falar pra gente? Uma vida meia tensa Eu tive dificuldades, assim, problemas Tipo, tive muito problema na minha vida Praticamente eu cresci Sozinho na rua Eu tinha sete irmãos Um pai cuidava a gente sozinho Então, depois disso Eu saí pra rua muito cedo Me envolvi na rua muito cedo Então, eu tive muito problema Problema com justiça Problema com os amigos Problema familiar Problema financeiro Então, 80% de problemas E 20% de coisas boas Então, eu até me considero Vitorioso de estar aqui hoje Entendeu? Porque muitas coisas que eu já passei Às vezes eu relembro E volto no passado Eu penso, porra, nem acredito Que eu consegui ultrapassar Esse tipo de coisa Por ter tido essa experiência Ou essas Por ter tido essas experiências Um tanto quanto complicadas Um pouco ruins, talvez Não sei exatamente do que se trata Mas Tu acredita que quem passa Por tais situações De dificuldade De fome De desemprego De questões judiciais E etc Essa pessoa Ela é empurrada Por causa Desse sistema Pro crime A maioria das vezes Tipo Tu não se vê opção A primeira porta Que é a porta do crime Primeira porta Tu olha pro lado É a portinha Que tá aberta Não tem outra porta aberta É a porta mais fácil De se entrar Como se diz A mais fácil de se entrar E a mais difícil de sair Porque depois que tu entra Parece ser tudo tão fácil Entendeu? Porque Tu te vê sem grana Assim como tu vê um pai Vendo um filho com fome Geralmente as pessoas criticam Ah, o cara é ladrão O cara é isso Cara, mas Se tu procurar um emprego Tu não vai conseguir Se tu conseguir Tu tem que correr muito Mas dentro Dentro desses meses Que tu não consegue O que é que tu vai fazer? Tu não vai O teu filho não quer saber Se tu não tem emprego Ou tu não tem grana Ou tu não tem comida Ele é uma criança Ele não sabe nem falar Ele só sabe sentir a fome Então eu acho que assim Eu cresci dentro Eu já tive discussões sobre isso Com pessoas que Tinha uma ideia diferente Eu cresci dentro da Da vila Toda a minha vida E tipo Eu vi pessoas que Tavam no crime Não querendo estar no crime Chegavam a chorar E diziam que não queria Esse tipo de vida pra eles E não que E geralmente Se tu pegar uma pessoa Um pai que Geralmente é criminoso Ele nunca quer isso Pro filho dele Entendeu? Se fosse uma pessoa Que realmente quisesse Estaria Ele ia querer Que o filho dele Seguisse ele A maioria não quer Isso pro filho Entendeu? Então as vezes É a falta de opção As vezes A maioria das vezes É a falta Tem os caras Que de repente não Mas 80%, 90% É a falta de opção É o que o governo É o que o sistema Te empurra Sabe? Te impõe ali Nesse momento Porque eu vejo pessoas Formadas aí Pessoas com Com a escolaridade completa E desempregado Entendeu? O que que te sobra? Te sobra o crime Te sobra Queria assaltar Ou queria trabalhar Com droga Queria fazer isso Queria fazer aquilo As pessoas querem o dinheiro Pra poder manter a família Eu acho que A maioria das vezes É a falta de opção A maioria das vezes Eu que convivi de perto Vi essa cena toda E tenho certeza Dessas coisas Que aconteceram Tenho certeza Que a maioria das vezes É a falta de opção Isso automaticamente Nos leva a um questionamento Quase filosófico Né Guido Tu acha que Entre o bem e o mal Quem é que vence afinal? Eu acredito muito no bem Assim tipo Eu sou Eu tenho minha crença Tipo Eu acredito muito em Deus E Eu acho que o bem sempre vence Independente das coisas Eu tive Eu tive experiências Que Que eu me vi Tipo Por milagres saindo Então eu acredito muito No bem Assim Tipo Eu acredito que Se tu fizer o bem Tu vai colher o bem Se fizer o mal Vai colher o mal Mas eu acho que Pra todo coração bom Eu acho que Tu vai ter uma chance Pra um tipo de coisa Que tu errar sabe Eu acredito nesse tipo de coisa Eu tenho uma crença Muito forte nisso Eu Eu penso muito no bem Assim tipo Eu acredito que Que Deus vai te Te julgar de acordo Com as tuas ações Sabe Eu acho que Claro Ninguém é perfeito Ser humano não é perfeito Ser humano falha Maria das vezes Mas eu acho que Deus julga muito o coração Na pessoa Eu acho assim Eu acredito Eu procuro acreditar Sempre nisso A dificuldade te levou Pra religião Não cara Eu me vejo Deus pequeno Assim Eu tive uma Tive uma Educação Assim religiosa Pequena Então eu acabei Conhecendo a palavra Assim Deus de cedo E aí me filhei Naquilo ali E tipo Acredito nisso Deus pequeno Cumpre-se a profecia É chegada a hora da agonia Se enganou quem duvidou E disse que Troia não caía Milhares não queriam Milhões batem palma Mas sozinho eu sinto a dor A tristeza na alma E sem saber fugir do trauma Me sinto pequeno Nas veias eu sinto a dor A pressão E o veneno Por dentro me corroendo Com calafio e tremendo Primeira visão dos olhos Lágrimas correndo Sonhos se corrompendo Forças se perdendo A meia campo de batalha Um guerreiro Morrendo Sofrendo Por dentro E se montando aos remendos Em meio aos lamentos Coração doendo É difícil do som Se expulsam do amor Irmão é natural Quer dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas não doão Não é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Esclarece-se a visão A luz deu lugar à escuridão Bem-vindo ao novo mundo O codinome é prisão Onde amigos sumirão Estrelas não brilharão Onde única certeza É que portas se fecharão Joelhos se dobraram Mãos se amarraram Bocas se calaram E olhos que choraram Coisas que se pensaram Anos que se passaram Lembranças que se foram E nunca mais voltaram Ideias se imaginaram Personagens se criaram Mundo falso que eu criei E um dia me abandonaram Homens que me julgaram Por fim me condenaram Hoje eu sou o que eu mais temia O monstro que os criaram Não me regeneraram não Só me humilhar As coisas boas que existiam Dentre mim Mataram Meu mundo foi pelo ralo Meus pulmões não suportaram Curioso em conhecer Meu novo ser Se preparem Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba Tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba Tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba Tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba Tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Quedo, assuntos delicados Não associando, obviamente, ao rap ou qualquer tipo de música Mas ao estilo de vida que se leva Como é que é a interação com drogas no meio? Pô, droga... Foi a mesma função na periferia, na vila Tu já cresce, como eu tava explicando Tu já cresce conhecendo o rap E são coisas que são ligadas à periferia O rap, o crime e drogas Entendeu? São três coisas que... O rap é o bom do rap que ele surgiu pra te tirar daquilo ali Só que drogas, cara, é uma função muito foda Eu cresci com isso Eu cresci de familiares, envolvido e... Não sei como te explicar, assim, tipo, a função Eu acho que eu tive muita sorte, assim De estar próximo, muito próximo e não ter envolvimento Eu também tive uma educação de... No esporte também, dois pequenos Eu acho que isso me ajudou muito, o esporte Porque eu tive uma educação no esporte Que no esporte eles te educam a não usar droga Não usar nada Então como eu comecei o esporte com nove anos, o boxe Eu acho que isso me ajudou muito Porque eu tive muito envolvimento com os guris da rua Tipo, morei praticamente Fugia de casa pra ir pra rua, mandava com os caras E a maioria dos caras cheirava cola na época Na época não tinha pedra esse negócio Os caras ainda tomavam cocaína no cano Injetada Injetada Então eu vi isso de perto, muito de perto Só que nunca tive um interesse Eu não sei se foi da parte familiar mesmo Que a minha família também Meus irmãos mais velhos não usavam muito Eu tive um irmão só alcoólatra E meu pai sempre foi assim Também tritranquilo E eu não sei se foi a parte do esporte Que me ajudou a não me envolver na droga E até hoje, assim Eu sou trit de boa com droga Tipo, eu não bebo, não fumo Não cheiro Nunca cheirei na minha vida Não sei nem qual a sensação de uma cocaína Eu até digo que já fumei maconha por curiosidade Mas, tipo, passei dois dias dormindo Não me deve ter cheio de nada a ver Eu odeio o álcool Tipo, cerveja mesmo É uma parada que passa muito longe de mim E até conversando com os amigos Eu tô sempre nas festas A gurizada que vai comigo Então, às vezes, a gente vai tocar Os caras liberam a copa E eu tô sempre procurando o meu suquinho Geralmente nunca tenho Mas eu tô sempre procurando o meu suquinho Então eu sempre fui tranquilo Acho que a parada da droga Só que o que... Eu acabei sofrendo mais com amigos Vendo amigos e parentes Tipo, dentro do que... Eu mesmo tava próximo, assim Então, um show de rap com o Guido É regado a quê? Água? Ah, é água ou suco, né? Eu prefiro suquinho É regado a água Alguma preferência de sabor, Guido? Sempre de laranja Acertei um show agora Com o cara lá em Bagé E o cara, quantas águas tu precisa? Eu digo, olha, cara Quantas tu quiser Deixa que tu deixe cinco potinhos de suquinho pra mim Tá de boa? Que isso, cara? Eu digo, cara Deixa uns suquinhos pra mim Guido, eu sempre me questiono Dando várias vezes o nosso foco, assim Os cantores de rap e hip-hop Eles sempre têm muitos inimigos Tupac tinha 50 Cent tem Snoop Dogg tem O Guido tem? O Guido tem Tipo, cara, é É como eu te falo, cara A vila, o gueto Ele tem Assim como ele tem um monte de coisa boa Ele tem muita coisa ruim Tipo, muita inveja Muita raiva Entendeu? E muito mal entendido Tudo se começa numa brincadeira Uma briguinha Uma discussão E acaba virando uma bola de neve Entendeu? Às vezes coisas que se Sempre tem alguém que não gosta de ti Entendeu? Então, às vezes A gente também não é 5% certo A gente erra Eu já errei um monte de vezes Se pudesse voltar atrás Refazer coisas Refazia Refazia várias coisas Tipo, tive atitudes Erradas Já fiz Já tive Já pensei em Tipo Eu já tive Já Não pensei em coisas Que eu fui pensar Depois de ter feito Entendeu? Então, eu tenho alguns aí Sabe? Eu acho que Graças a Deus Eu sempre agradeço a Deus Todos os dias Quando me acordo E poder ter mais aquele dia Ou quando eu vou dormir Também agradeço Por ter tido mais aquele dia Sim Porque hoje em dia Pelotas Os caras falam em Pelotas Ah, no fim do mundo Mas Pelotas Está que nem em Porto Alegre Está tudo igual Os interiores estão tudo igual Não tem mais diferença Para as capitais Então o crime está muito grande Então por qualquer Mínima coisa Hoje o taqueamento Já não está mais Entendeu? Eu já tive amigos Irmãos Familiar Que já foi vítima da violência Tive pessoas que Que eu gostava muito E que acabaram morrendo Através da violência Que até hoje Eu carrego isso comigo Sim E às vezes por atitudes Impensadas Às vezes Tipo Saber desviar do erro E não Saber desviar do crime E não combater com o crime Porque se tu Revidar Ao mesmo tempo Tu está te infiltrando Numa coisa que Não tem vencedor Entendeu? Se tu for matar Para te defender Tu vai virar um criminoso De qualquer maneira Tu vai preso Ou tu tenta Sair daquilo ali Fugir daquilo ali Ou tu aceita Se perder naquilo ali Então acho que O crime Tu não tem vencedor Ninguém vence Porque Se tu faz te defender Tu está ralado Tu está fudido Se tu vai Ficar parado Tu está fudido Tu vai morrer Então tem que ter uma saída É difícil De explicar isso Sim Então resumindo Tenho Resumindo Tenho Mas graças a Deus Eu tenho Entre 100 amigos Eu tenho Dois inimigos O que tu considera A maior das injustiças Junto à periferia Junto ao gueto Junto As pessoas que são Por assim dizer Desfavorecidas Eu acho que a maior das injustiças Assim Que eu Tipo Se eu pudesse Eu mudaria Eu acho que Porque é uma coisa Que não é fácil De se mudar É tipo De ver aquela molecada Assim jogada no bairro Porque dali Estão se criando Vários Vários O Fernandinho Vai saber né Sim Porque o governo tem grana Eles podem mudar Essa realidade Porque Toda criança gosta do futebol Toda criança gosta do esporte Toda criança gosta de jogar um basquete Ou gosta de fazer Uma luta Agora que está na moda Cara Se eles levassem Algo para lá Para dentro do CDD Que é do meu bairro Que tem o centro de desenvolvimento Do bairro Dunas E fizessem Levassem um esporte Cara eu te garanto Que no mínimo 20 crianças Teria nesse lugar Porque As vezes falam Ah mas só 20 Dunas tem 200 crianças Cara Mas uma daquelas crianças Daquelas 20 Que eles estão levando Lá para dentro Uma delas pode ser o chefe De 40 Que vão crescer Que vão crescer E que ele vai mandar matar Várias outras pessoas Entendeu Se eles conseguissem mudar A realidade daquela criança Não teria um chefe Lá Dez 15 anos A frente Mas o que me revolta O que me revolta É porque o governo tem grana E o governo não pensa nisso Tá ligado Eles investem em outras coisas O que eles querem Construir mais presídio Que foi a primeira coisa Que o Marrone Falou Quando foi Não sei se posso citar O nome dele aqui Pode Mas foi a primeira Cara Eu ia votar nele Eu tinha tudo Para votar nele Só a primeira coisa Que ele me falou É que ele ia aumentar O policiamento E ia aumentar Ia construir mais presídios Então é fácil Joga a galera lá para dentro Condena 20 anos A galera sai Já não tem emprego Com ficha de ex-presidiário Pior ainda O que vai se construir Vai se construir Um cara mais revoltado Que vai sair para a rua Nisso Nesses 20 anos O filho dele cresceu Sem nada Sem o apoio do pai Vai saber como a mãe Se virou para cuidar dele E mais dos outros irmãos Ele cresceu com a educação Da rua Que já não tem a educação Dentro do bairro O que vai se tornar? Alguém tem uma resposta Para isso? Mais um bandido Entendeu? Então por que não se pensa Diferente? Porque não se quer Porque eu Se eu que sou um cara Que tenho a sexta série Penso assim Um cara formado Que é prefeito Um vereador Eles teriam que ter a ideia Bem mais além do que isso Entendeu? Então não é novidade Para a galera Todo mundo sabe disso Só que as pessoas Não querem fazer Eles preferem pagar Nas viagens E outras coisas aí Que de repente É mais importante para eles Entre o crime E a revolução Guido Da onde saiu isso? A gente vive nisso Tipo Eu mesmo Vivei sempre Nessa linha Assim É como se chama Uma faixa de gás Tipo Cara É Tipo É muita indecisão Tem que ser muito forte Para ti Porque na verdade A revolução Tem que nascer dentro de ti Sabe? O crime te puxa para ele E eu sempre Tive eu acho que Um sangue meio revolucionário Assim Não sei de quem Que eu herdei isso Eu fazia uma revolução De várias maneiras Assim Sim Tirando Deus de pequeno Já fazia uma revolução Dentro de casa Porque a minha mãe Não aceitava as coisas Que ela era Então eu já me vejo Como revolucionário Deu de pequeno Mas entre o crime E a tentação Sabe? Essa letra aí Ela me veio Tipo A tentação Ela é muito forte Muito forte Então uma vez A gente Eu Uma molecada Lá Uma gurizada Todo mundo sem dinheiro Os caras Eram do crime Os caras Ah vamos Vamos fazer um corre Vamos fazer um dinheiro Não sei o que Eu disse Eu fiquei naquelas Cara não vou Porque Não posso Cara Como que eu vou fazer Um negócio desse Se me pegam roubando O que vão dizer Mal Guido do grupo Tal Foi pego Roubando E eu pensei naquilo Na hora Foi que me veio Mas ao mesmo tempo Me veio Pô Mas estou precisando De dinheiro O que eu vou fazer Tá Resumindo Não fui Os caras foram Entendeu E os caras Voltaram Cheio de dinheiro E aí na hora Eu pensei Assim Eu digo Para Para eu não ter ido A metade desse dinheiro Seria meu E teria resolvido Todos os meus problemas E não era Que sobrava dinheiro Então aquilo Me revoltou Me deu aquela vontade De estar no crime E ao mesmo tempo A revolução Me puxou Porque eu digo A revolução Porque a preocupação Com a música E com o meu trabalho Não me deixou ir Sim Talvez eu fosse Eu talvez eu fosse preso Entendeu E aquela parte Que tinha dentro de mim Que era o que eu gostava O rap A música Foi a que me puxou Não vai Não vai Que se der alguma coisa Errado Tu vai perder Tu vai perder Essa parte Entendeu Jogaria fora Aquilo ali E ao mesmo tempo Aquele dinheiro Me atentava Entendeu Aquele dinheiro Me atentava E aí eu pensei Porra meu Os caras chegaram ali Brincando com o dinheiro E eu vou fazer isso Fazer aquilo Eu vou continuar Na mesma merda Sem pelado Sem dinheiro Com as mesmas contas Só que ao mesmo tempo Eu continuei com a minha vida Talvez se eu tivesse ido Eu teria ganhado Aquela grana E através daquela grana Que eu ganhei Que eu teria conseguido Com eles Seria fácil Eu teria ido de novo E ido de novo E ido de novo Até dar merda E nisso A revolução Já teria ido embora Há horas Já teria me abandonado A música Já teria abandonado A música Já teria ou talvez Morto ou preso Por vários anos Sim Só que resumindo nisso Nesse meio Então os guris foram embora Eu revoltado com aquilo Sem saber o que fazer E ao mesmo tempo Confuso Escrever essa letra Tipo Foi de momento Assim Eu pensei Pá Preciso escrever Peguei um beat ali Revoltado Escrevi isso Tipo Sentei no quarto E tipo Foi tipo Como Chico Xavier Como eu falo Às vezes dá uma Chico Xavier Psicografia É Isso acontece Comigo acontece Muitas vezes Porque às vezes Na maioria das vezes Eu não consigo escrever Às vezes fico meses Sem escrever E às vezes eu sinto Eu preciso fazer essa música E me tipo Tudo acontece certo Muito certo Eu tô com a ideia de som Sentindo que tenho que escrever E alguém me manda um beat certo Perfeito Na música Eu digo Cara É agora É agora E eu vou lá Escrevo E geralmente Essas músicas São as que as pessoas Mais se identificam Assim sabe Então foi isso No decorrer Dessa ocasião Tipo Eu escrevi essa música E Mais preocupado Com a situação Do que talvez Com a música De repente Saiu ali No momento Eu não dei muita importância Para a música Sim Não dei tanta importância Para a música Mas depois Com o tempo Eu fui começando a entender Cara Aquilo ali Me salvou de muita coisa Assim Tipo Poderia não ter O que eu tenho hoje Tipo Um público grande Que a gente Conquistou de vários tempos Não teria essas músicas Não teria Ganhado algumas coisas Que a gente ganhou Reconhecimento fora Assim Eu não teria essa vida hoje Tipo Eu não tenho grana Mas eu tenho respeito De muita gente Assim Tenho A gratidão de muita gente Também Muita gente que a gente ajudou Também Através do som Tenho amizade Conheci pessoas diferentes Pessoas que a música Me trouxe Que de repente Outra vida Não teria Outro tipo de vida Não teria Dessas pessoas Conheci muita pessoa Muita gente diferente Interessante Através Da revolução Tipo Através da revolução Porque Eu falo revolução Porque o meu som Sempre foi um som revolucionário Sempre citei Coisas Tipo Indignação Sempre citei Injustiça Através do som Então eu acho Até como A gente é um Hoje a gente é um formador De opinião Entendeu Então hoje a tua palavra Tem poder Tipo O músico Sempre quando ele ganha Um público grande A palavra dele tem poder Então a gente tem que cuidar Muito do que a gente fala Então hoje geralmente A gente coloca Alguma coisa ali De dar uma opinião No face A galera cola junto Entendeu Então eu agradeço muito De ter Da revolução Ou da arte Ou da música Ter me puxado naquele dia Porque quanta coisa Não poderia ter mudado De lá pra cá Entendeu Com toda certeza Que belas colocações Guido É da hora né Tipo Eu não sou Como eu falei Eu tô falando Tipo O que eu senti Se eu fosse falar Algo eu não conseguiria Porque eu não sei falar Obrigado Eu sou meio perdido Nas falas Qual é a ligação Com o Gaguê Ah o Gaguê Tipo é um irmãozão Assim Meu conselheiro Irmão Pai Ele tem um papel Assim fundamental Assim na minha vida E tipo Eu acredito Que pra ele Também eu sou Irmãozão De repente Um irmão Que de repente Homem que ele não teve Também Tem uma ligação Muito forte Assim As vezes eu falo pra ele Que a ligação Minha com ele As vezes é mais forte Que a dos meus irmãos Os próprios irmãos Assim sabe Tipo Eu quando tô com problema Eu converso com ele 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 tipo Ele sempre foi um conselheiro Assim na minha vida Quando eu ia errar Ele conversava comigo O cara pensa O cara analisa Olha as consequências E eu ia lá Parava pra pensar E voltava Sabe Tava pensando E o cara geralmente Sempre me abraçava E isso tem uma ligação Muito forte Assim Muito familiar E estranho Porque eu conheço o Gagui Dez anos Conheço o Gagui Como um músico Assim tipo Na época que a gente começou Com a banca Ele também tocava Com a ideologia de vida E foi se criando Uma amizagem Mas foi se criando Uma amizagem muito forte Assim Eu tenho uma intimidade Com o Gagui Que tipo Não tenho com os outros amigos É um cara que Toda vez que eu abraço É um abraço verdadeiro Sabe Uma conversa Uma conversa pura Um conselho puro Então pô Eu amo o Gagui O Gagui é um cara Que é fundamental Eu ia dizer Pra tu mandar o recado Porque ele vai ser Um dos próximos Entendeu? O Gagui vai ser Um dos próximos Que eu vou entrevistar Se tudo der certo Sábado que vem Lá, lá, lá Eu ia mandar um salvezão A ele Na verdade Se eu soubesse Eu teria feito Junto com ele Se não Ele vai estar chorando Aqui A senhora está falando Isso aí Ele vai estar chorando Aqui O Gagui é um grande Grande cara É um grande cara É um baita ser humano Um cara correto Um cara inteligente E um cara com um baita coração É um ser humano Que eu falo no meio da galera Que as qualidades do Gagui São tantas Que a gente acaba Qualquer um que conhece Ele tem uma afinidade Muito grande com ele O cara é sincero Puro Ele é um ser humano Correto Ele é um cara Muito inteligente Ele te ajuda Em várias coisas Ele não tem dificuldade A chegar em ti Pra te ajudar De qualquer maneira Seja com palavras Ou de qualquer outra Tipo de maneira Outro tipo de coisa Não tem como Ter essa afinidade com ele Fantástico Certamente ele vai estar chorando Quando for ver o vídeo Né cara Do Dunas Pro mundo O que é o Dunas Pra ti Guido O Dunas Eu acho que foi uma O Dunas Eu levo o Dunas Como uma Preparação pra luta Sabe Eu como Praticador Esportista Assim Pratico esporte A gente Toda vez que a gente vai lutar A gente tem uma preparação Muito forte Pra suportar A luta no dia Entendeu Então a gente Acaba sendo que a preparação É dez vezes mais forte Que eu Que a próprio combate Sabe Então acho que O Dunas me serviu Como uma preparação Pra vida Tipo dos três anos Pra cá Eu aprendi coisas Que eu achava Que jamais Eu ia aprender Tipo com sofrimento Que eu passei lá As coisas que eu passei Me tornaram mais forte Porque hoje eu sei Qual caminho eu devo ir Que coisa eu devo ir Porque o ser humano Sempre se acha Perfeito Ou tipo Eu me achava muito corajoso Muito inteligente Muito certo Entendeu Eu me achava tudo Só que a vida Só que a vida te quebra Te mostra Te joga lá Pra te saber Não É eu que sei de ti Entendeu Tipo tu não é o cara perfeito Ainda tá aprendendo Tá engateando Então o Dunas me serviu Como um aprendizado Tipo Eu tive fases boas E muitas fases ruins E as fases ruins Me tornaram forte Ali pra vida Eu acho que Eu tenho Eu vou Não vou dizer minha idade Senão eu vou me chamar de ti Mas Acho que foi meio tarde Mas graças a Deus Eu tive a oportunidade Eu tenho a oportunidade De estar aqui hoje Sim E Eu acho que o Dunas Foi responsável Por me tornar forte Por me manter vivo Até hoje Porque se eu não me perdi lá Eu não vou me perder Mais em lugar nenhum Cara Foi uma fase Muito difícil Eu tenho Total convicção Guido Que tu não vai te perder Nunca mais Pelas tuas colocações Pela maneira como Pela tua postura Diante Da música Diante daquilo Que tu acredita Diante da tua própria fé Entendeu Eu tenho certeza Que não há mais perdição Pra ti cara A tua perdição agora É a perdição com as coisas boas Com as coisas tranquilas Com as coisas que dão paz Pra alma Eu fico muito feliz De ter conversado contigo Guido Eu também E A gente está aqui com vocês A câmera Do Fio da Navalha Está aberta pra ti Pra tu dizer O que tu quiser Cara Então Primeiro assim Eu queria Agradecer a vocês aí Por Dando essa oportunidade E tipo Queria dizer que Isso aí foi Essa ocasião agora Foi Tipo Como as minhas músicas Ela surgiu Tá ligado Ela Me procurou Tipo Não foi tu Nem a Carlinha Nem pessoas Tinha que acontecer isso Porque eu esperava isso Há muito tempo Só não sabia de onde Eu queria conversar Eu queria desabafar Eu queria que alguém mais Conhecesse a minha vida Tipo Porque Pessoas têm uma impressão Diferente da gente Às vezes E pelo fato de se passar Ou por aparência E é uma coisa que eu queria Há muito tempo E do nada Assim A Carlinha é uma amigona minha De muito tempo Que eu não via E do nada A Carlinha me liga Cara Eu tenho um cara Até eu digo Eu não acredito Meu Justamente na semana Eu estava pensando Nisso Tipo Pô cara Eu agradeço muito Assim Eu acho que Esse é o momento Eu acho que Eu precisava disso Eu acho que isso Reúne Resume A minha história Tipo Tem muita coisa Assim Que as pessoas Não conhecem E como o fato De eu ser Um cara público Hoje Ser artista Trabalhar com som Eu gosto Que eu quero Que as coisas Sejam abertas Para todo mundo Sabe Essa parte Assim Eu não quero Que me conheça Como um simples Cantor de rap Que a galera Se identifique Eu quero fazer Um som Que a galera se identifique Mas que saiba Da minha história Que saiba Que dali Saiu a música Entendeu Eu não quero Que as pessoas Pensem que Eu estou criando Uma música Em cima de outra música Não Eu estou criando Uma música Em cima de uma história Claro Então Quero agradecer também Quero agradecer a galera Também Que me ajudou Muito tempo A galera que hoje Curte Os menores Que o que me espanta É ver As crianças De 4, 3 anos Sabe se identificar Ver na rua E eu vi correndo De autógrafo Cara Não consigo entender Como uma criança De 3 anos Consegue se identificar Com a minha música Foi uma parada Que eu não pensei Que jamais imaginaria Que acontecesse E hoje Eu sou Tipo Patatá Para as crianças Que maravilha Isso é demais A criança Se sentir bem No meu colo Então Vou no show As mães Minha filha te ama Eu parei no calçadão A mãe de uma criança A criança em casa Ela falou Posso tirar uma foto Eu não entendi Por que ela queria Tirar uma foto minha E depois que ela chegou Eu disse Para levar Minha filha De 4 anos Que te ama Eu Sabe Então Quer dizer Tipo As coisas Que deram certo Estão dando certo Acho que daqui Só vai A ideia é melhorar Tipo A ideia Tá sempre fazendo Coisas certas E a tendência É melhorar Entendeu E acho que Com a ajuda De todo mundo Todo mundo Acho que Sempre tem alguém Sempre surge Alguém Assim Para Ah que eu quero Te apoiar nisso Eu acho que Isso não se compra A boa vontade As pessoas Não se compram Isso tem que vir Natural Então Eu queria agradecer Todo mundo Principalmente A Deus Que me trouxe E me largou Nesse ritmo E daqui Vamos embora Então tá Falou Salve o BancaCNR Meu grupão Meus irmãozinhos DJ Misha Glauco Gabriel E Zudizil É nóis Ó Cumpre-se a profecia É chegada a hora da agonia Se enganou quem duvidou E diz que Troia não caía Milhares não queriam Milhões batem palma Mas sozinho eu sinto a dor A tristeza na alma E sem saber fugir do trauma Me sinto pequeno Nas veias eu sinto a dor A pressão do veneno Por dentro me corroendo Com calafio e tremendo Primeira visão dos olhos Lágrimas correndo Sonhos se corrompendo Forças se perdendo A meia campo de batalha Um guerreiro morrendo Sofrendo por dentro E se montando aos remendos Em meio aos lamentos Coração doendo É difícil o meu sonho Se as coisas eu não vou Irmão é natural Não quer dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas eu não vou Não é natural Não quer dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Esclarece-se a visão A luz deu lugar à escuridão Bem-vindo ao novo mundo O codinome é prisão Onde amigos sumirão Estrelas não brilharão Onde única certeza É que portas se fecharão Joelhos se dobraram Mãos se amarraram Boca se calaram E olhos que choraram Coisas que se pensaram Anos que se passaram Lembranças que se foram E nunca mais voltaram Ideias se imaginaram Personagens se criaram Mundo falso que eu criei E um dia me abandonaram Homens que me julgaram Por fim me condenaram Hoje eu sou o que eu mais temia O monstro que os criaram Não me regeneraram não Só me humilharam As coisas boas que existiam Dentre mim mataram Meu mundo foi pelo ralo Meus pulmões não suportaram Curioso em conhecer meu novo ser Se preparem Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Hoje tá tão difícil ter sol Se as coisas andam mal Irmão é natural Vou até dizer que o tempo parou Mas saiba tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Tudo volta ao normal Tchau 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 Tchau